Olá, amigas síndicos, amigos síndicos de todo o Brasil. Estamos aqui com o Eugênio Fonseca, especialista em tecnologia para condomínio. Eugênio, o que você está achando da rodada? É a primeira vez que eu sei que você está com a gente, direcional Conasi, já entrando numa mega rodada. Eu sei que a sua equipe está aí também. Como é que está achando aí? Antes de tudo, parabenizar-te pelo sucesso, pela quantidade de pessoas que eu vejo aqui. E, de facto, é muito interessante. Estás de parabéns com isso. E, ao contrário de não ser a primeira vez no Brasil, é a primeira vez com a Conasi. E eu espero que isto seja o princípio de uma estreita relação e de grandes oportunidades. Principalmente, levar um conhecimento diferenciado, levar uma visão diferente para o mercado brasileiro no mundo condominial. Legal. Com a direcional vocês já estão, né? Já fazendo anúncio e agora está entrando com a Conasi. Sim, nós estamos no mercado brasileiro já há 10 anos. Naturalmente, conhecemos bem o mercado, temos algumas parcerias. Eu, particularmente, faço algumas palestras, no ponto de vista internacional. E a direcional é um parceiro nosso, como outros, que nos fez, de alguma forma, aproximar com a Conasi. E vamos ver o que é que acontece a partir de agora. Bacana. E os síndicos de todo o Brasil querem saber o seguinte. Dicas de tecnologia em condomínios. O que é que você pode passar para eles? O que é que está acontecendo nesse tsunami tecnológico que pega o mundo inteiro e, obviamente, está entrando em condomínio? É, eu, ao contrário daquilo que é a opinião pública, eu sou um pouco... Eu sou um homem de tecnologia, eu nasci na tecnologia. Eu sou especialista em várias vertentes na área da tecnologia. Sou uma espécie de tecnólogo. E, portanto, a tecnologia está no meu sangue. Ela circula nas minhas veias. De qualquer maneira, a minha visão, como consultor de segurança, como especialista na área de facilities, serviços, e até industrial na área de software e de eletrónica, a minha visão das coisas não é tecnologia. A minha visão das coisas é pessoas, é serviço, é a modernização em favor das pessoas. A tecnologia é um plus, é um agregador, mas, de facto, o meu objetivo no Brasil, o meu objetivo nestes eventos, é trazer para o consumidor, trazer para o síndico, trazer para a terceirizada uma outra visão de tudo aquilo que aconteceu na Europa nos últimos 30 anos. O Brasil não sabe disso. E esse é o meu grande papel, é trazer uma visão, uma experiência, um conhecimento para depois o Brasil, o mercado, tomar as decisões que acharem mais conveniente. Muito bacana. E agora me fale um pouco da Space Intelligente. Quanto tempo está no mercado? Qual é a proposta? Qual o propósito dela? A Space, a Space naturalmente assenta naquilo que eu disse antes. A Space não é uma terceirizada de mão de obra. A Space é aquilo que nós chamamos uma operadora global de serviços. Portanto, e a Space é um conceito novo no mercado, de alguma forma único, que leva para o mercado condominial, portanto, um modelo de serviço que junta, acima de tudo, as experiências de muitos anos no âmbito dos facilities, no âmbito da segurança, com a tecnologia que é aquilo que nós dominamos. Não descaracterizando o profissional, não descaracterizando a atividade de prestação de serviços num ambiente residencial ou corporativo. Muito bacana. Bom, bons negócios hoje aqui, que você possa fazer depois daqui bastante visita, interagir com os síndicos. Sucesso. É, sucesso para ti também. Espero que estejamos mais vezes juntos, porque isto agrega valor. E obrigado por estares aqui também. Eu que agradeço. Fiquem com imagens do evento. Tchau. 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 Tchau.